Adeus querido Para não te ver com outra Levo no peito o coração Amargurando Minha esperança colorida está morta Quantas promessas de amor você me fez Acreditei no mundo de amor e paz Somente agora vejo o quanto me enganei Vejo que fui seu passatempo e nada mais Agora estou De tristeza e paixão Muito doente Tanto amei Me entreguei E de repente Fui traída Desprezada E mal amada Nunca mais Vou acreditar no amor Para não ficar como estou Totalmente apaixonada Nunca mais Vou acreditar no amor Para não ficar como estou Totalmente apaixonada Atar Atar Agora estou Agora estou De tristeza e paixão Muito doente Muito doente Nunca mais Nunca mais Vou acreditar no amor Para não ficar como estou Totalmente apaixonada Totalmente apaixonada Até a próxima Tchau 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 Tchau